... Ai meu Deus... Acho que caiu bom... ...não deixa eu estar doendo... Tem que escovar ali... Tinha parado. E aqui? Ai, não posso comer nada disso. Aqui, ó. Se eu acabei de espremer, meu filho, tava saindo até sangue. Não tem mais nada não. Tava saindo era sangue. Aí tem um pontinho. Tava saindo na água, amor. Claro que esse parece que é bista. Tava saindo na água. Tá bom, machucamos. Pois é, eu tô falando com você que eu acabei de espremer. Eu não sou malvada, não. Ensina a ele quem é malvada. Ensina a ele quem é malvada. Ele foiaskou. Ah, hum! Não vai ter no seu nariz, hein, não? Meu nariz dá um monte, né, mano? Não, eu também, meu filho. Um dia, pô, então eu já fiz aqui um dia, pô. Não caga, não. Assim dói, pô, assim dói. Poxa. Hora de frescura. Você retorta meu negócio todo, meu amor, a carne. Vai devagar, amor. Maldade, pô. Hoje minha unha tá pequena. Tá grande. Maior. Maior com aquele dia. Olha essa camisa ali, tá ficando só massa aqui no ojo. É. Eu tô jogando na minha camisa. Vai, dá essa camisa sua, tá assim. Tem mais camisa ali, pô. Olha aí. Ele é fresco, né, Bi? Fresco. Deixa eu apertar seu nariz aí, você não deixa? Eu tiro aí. Eu sou muito homem. Eu sou muito homem. Pode deixar que o meu eu tiro. Eu sou muito homem. Eu não tô falando que você não é homem. Eu falei que você é fresco. Olha que nojo. Deixa eu ver. Olha isso. Nossa Senhora, um quilo. Um quilo de massa. Fica olhando pra você ver. Dá pra você ver lá? Olha essa. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ele não estirou aquele dia, né, amor? É muita lisidade. Um dia meu nariz vai ficar bitoso. Você falou que o seu nariz é grandão, inchado, né? Minha mulher que tirava crabo todo dia, e ficou desse tamanho. Olha que mentira. Seu nariz sempre foi grande, meu filho. Ai, mãe. Calma. Assim dói. Ah, você quer como então, frescura? Devagar, vai devagarzinho, pô. e aí Eu quero meu olho aqui machucar. Hã? Não é. Mas eu estou espremendo o creme. O que tem? Não é por um campeão. Não é por um campeão. Tirando cravos parte 2. Devagar, você arranca o meu nariz assim. Não é por um campeão. Não é por um campeão. Tá sofrendo na minha mão. Vai ter que tirar os cravos. Tudo todo. O que não chegou? Mas tirou já. Tá bom, né? A última vez até descascou meu nariz todinho. Do tanto que tirei. Mas tá a zero de novo. Olha o tanto de... De graça, de massa. Nossa, você tá doido. Você sujou minha carne. É bom que você lava mesmo. Dá um salve. É mal. É, eu tô com vergonha. Ai, meu nariz. Dá um beijinho no meu nariz. Nossa senhora, beijinho gostoso. Isso aí então, galera. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.